Música Terceira Feijoada da Vila, Mari, Carla, que festa gostosa, tá rolando a horas, ninguém quer ir embora, Mari? Não, ninguém quer ir embora, a festa tá maravilhosa, deliciosa, todo mundo se divertindo, dançando, a música é maravilhosa, o pessoal animado, tá maravilhoso tudo. Carla, a gente sabe que a festa é muita organização, muito planejamento, muito estresse, mas a hora que a gente veio assim, casa cheia, todo mundo veio bonito, veio aí arrumado pra festa, é gostoso, né? É maravilhoso, é uma satisfação, cada ano a gente vai se superando e se Deus quiser, aprendendo devagarinho, tentamos superar e melhorar a cada ano. E é uma festa entre amigos, somos nós e muito feliz, todo mundo alegre, comendo, comida, bebida extremamente gelada, amamos, amamos festa. Deu tudo certíssimo, né? A feijoada é uma delícia, não faltou comida, não faltou bebida gelada e não faltou gente, né? Tá bombando, né? Nossa, tá bombando, a gente tá aí com mais de 500 pessoas, né? E a gente não tinha mais convite pra vender e o pessoal pedindo, mas já tinha se esgotado. Mas o ano que vem tem mais, se Deus quiser, com mais gente, com mais público num lugar maior, vai ser maravilhoso também. A gente que vive de evento, a gente sabe que um evento a gente não faz sozinho, né? É super importante as pessoas que a gente traz, o patrocinador, as pessoas que colaboram. Vamos aproveitar, vamos agradecer. Agradecimento do coração e da alma a todos os nossos patrocinadores. Temos patrocínio que é a terceira edição nossa, desde o início que nos acompanham. São nossos amigos e os novos que vieram esse ano, que só foi elogio e agradecemos a eles todos os dias. Obrigada, se não fossem vocês, nada disso seria possível. Agora vamos fazer aquele apelo porque o ano que vem eles voltem, né? Ah, com certeza. Ó, patrocinadores maravilhosos, a gente ama vocês de coração. E o ano que vem esperamos todos vocês novamente aqui e outros, se Deus quiser, né? E o ano que vem tem novidades, você falou pra mim que o ano que vem vocês vão pra um espaço maior, vocês querem fazer a festa crescer. Isso é o que vocês estão planejando? Uma festa maior? Uma festa maior. Esse ano a gente passou aí um pouquinho de 500 pessoas e o ano que vem, se Deus quiser, pelo menos pra mil pessoas, nós... Júlia, já tá no mil? Já tá no mil, com certeza. Já tem um lugarzinho aí na... Já temos. O ano que vem provavelmente vai ser na Viva Brilhante, que é o espaço maior, né? Que a gente pode acomodar todo mundo, né? Então o ano que vem provavelmente, com certeza, vai ser lá. E é um ano inteiro de planejamento, né? Um ano inteiro. Começa, acaba essa, começa outra e planeja e planeja. E é patrocínio, é nós correndo atrás e assim vai pra ser uma grande festa. O ano que vem, se Deus quiser, superaremos como todos os anos. Meninas, ó, meus parabéns. A festa tá muito gostosa, o pessoal tá super entrosado, a comida tá gostosa, a cerveja tá gelada e a gente sabe que tá mesmo, porque eu que adoro uma festa, tô adorando. E espero que o ano que vem vocês se superem mesmo, porque vocês merecem. Quem conhece vocês, sabe do trabalho de vocês. Ó, meus parabéns. Obrigada, obrigada, Malu. Obrigada por vocês estarem aqui na nossa festa. Obrigada, amamos. É o nosso primeiro ano de parceria e com certeza será o primeiro de muitos. Parabéns. Muito obrigada e estaremos juntos, se Deus quiser, o ano que vem. E você vai fazer, se superaram. Terceira vejoada da Vila acontecendo agora e eu estou aqui com Vera Crivellin, que é das bolsas Vera Crivellin, bolsas de confecção própria, Vera. Isso, nós... Desenha, quase tudo. Isso, nós somos uma empresa daqui de São José do Rio Preto, que já está no mercado há 11 anos e nós viemos com uma proposta diferente, sim, pra atender mais a mulher, né? Onde a mulher pudesse encontrar a bolsa, a cor, o tamanho que ela procurava. E muitas vezes a gente quer uma bolsa, mas ela não está disponível naquela cor, naquele tamanho. Então nós viemos pra agregar isso, né? E como é fabricação nossa, nós não temos, assim, problema com isso, né? E nós temos uma ampla cartela de cores, então onde a cliente pode escolher a bolsa que deseja, a cor, né? E também personalizar. É um prazer, Vera. O prazer é meu. Você está falando de uma festa tão linda que está essa, tão animada, né? Vamos falar da festa, né, gente? É muito bonita, das nossas amigas, queridas. Uma festa muito bonita. Terceira feijoada da Vila e, mais uma vez, as camisetas são da Fabiana, da Curtiço, todos, todas as feijoadas, todas as festas. Tem camiseta sua, né, Fabiana? Não tem como, né? As melhores, né? As melhores, não, as melhores festas, claro. As melhores festas, claro, é. É muito gostoso, sabe? Chegar numa festa e ver com as camisetas todas você que fez. É assim, é muito legal essa participação. Eu migrei de uma área de moda pra uma área de camiseta. Então, eu trago essa cultura de moda pra festa. Então, eu acredito, assim, que quem... A festa que tem camiseta, o cara, ele... A mulher, o cara, ele quer o quê? Que a camiseta seja o look da festa. Então, eu gosto de transformar esse momento. E não só fazer uma camiseta qualquer pra pessoa. Então, a hora que eu chego aqui e vejo que quase ninguém mexeu na camiseta e tal, que nem feijoada dos amigos, ninguém quase mexe. Feijoada da imprensa. Então, o que a gente pode fazer pra deixar a camiseta bem bacana, com uma modelagem de moda, com uma história na camiseta legal, pra pessoa compor o look e vir pra festa, a gente faz. Então, esse é o conceito que eu tento trazer pras festas, que são minhas parceiras. Obrigada e a gente se vê na próxima festa. Combinado. E o Gabriel Roberto da Silva é do Aplanalto, material pra construções. E também tá patrocinando aqui a terceira feijoada da vila. Uma festa gostosa, cheia de gente bacana. É bom participar sempre de festa aqui. Representa Rio Preto, né? Com certeza. A gente gosta de participar de eventos bons, como esse que tá sendo. É a primeira vez que eu tô participando. Tá sendo maravilhoso. A expectativa tá muito legal. Gostei, adorei. Com certeza vamos continuar patrocinando os próximos, né? Porque é uma festa que tem repercussão. É uma festa bacana. Gostei demais de ser convidado pelo pessoal aí. E com certeza vamos participar dos outros também. Com certeza é muito boa essa festa e vai continuar sendo cada vez melhor. Vamos falar um pouquinho de como é que tá o mercado da construção. Olha, o mercado tá bom, tá? A gente não pode reclamar. A gente tem um mercado bacana. Construímos já há muitos anos. Fazemos 30 anos que estamos no mercado. Então, nós não podemos reclamar do mercado. Pra gente que tem loja na Zona Norte, tá legal, tá ótimo. Poderia ser melhor, mas não podemos reclamar. Tá bom. Então, sucesso. Com certeza. Com certeza. Muito sucesso. Graças a Deus. Terceira feijoada da Vila. E eu tô aqui com o Wagner e a Débora Morsini, que comandam o Posto Palestra e o Posto São Pedro, que estão patrocinando essa festa, porque vale a pena estar junto da comunidade, junto daquilo que é bom na nossa cidade, né? É muito gostoso. É a terceira já que a gente tá fazendo. É muito legal. Conhecer o pessoal, fazer novos amizades, né? É muito legal, muito gostoso. E os postos, Pedro? Como é que tá indo o negócio? A palestra é o mais novo. São Pedro já tem 50 anos na cidade já. Reformou agora, faz pouco tempo. A conveniência ficou grande, ficou chique, ficou bonita. Então, o pessoal que quiser ir lá, conhecer, tá à vontade. O Posto Palestra tem quantos anos? Ele tá com 10 anos já. 10 anos. São Pedro, 50. Aliás, uma grande tendência do Posto de Gasolina agora é oferecer outro serviço sempre, né? O Posto São Pedro tem uma conveniência grande, caldos, feijoada também, tá? Café da manhã completo. Perfeito. Então, vamos aproveitar a festa, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.